Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou arranjar os cabelichos, vou refazer esta raiz e desta vez a ideia é para fazer poucas madeixas, fazer tipo um degradê porque eu vou tentar deixar um bocado a raiz mais escura. Vou fazer só assim um pequeno contorno aqui mais à volta, mais claro e de resto aqui vou fazer poucas madeixas porque para fazer o cabelo todo, todo louro por madeixas dá muito trabalho. Para quem não sabe, eu faço sempre as madeixas em casa porque eu tenho curso de cabelareiro, eu sei o que é que eu estou a fazer. Então, tenho aqui estes postos colorantes que eu comprei na Polaria Cosmética. Eu tenho desconto profissional e eles rondam mais ou menos 3€ cada pacote, mais ou menos, não tenho a certeza porque eu compro por desconto. E cada pacote traz 30g, eu comprei 3, acho que vai dar para o meu cabelo porque normalmente é assim. Quando eu faço mais madeixas, portanto vou fazer menos, acho que vai chegar. Vou usar este oxidante de 30 volumes e vou usar o oxidante de 20 volumes. Pincel e uma tacinha para misturar o descolorante. Tenho aqui estes acessórios, eu acho que vou usar este porque é mais leve do que este. Estes acessórios assim são para encaixar aqui as pratas ou papel e poder chegar mais à raiz e ser mais fácil de espalhar o produto. Depois, se alguma coisa correr mal, eu já estou percavida. Manchar ou assim, eu já tenho aqui a tinta 4.1 para poder depois escurecer aquele manchado. Que às vezes fica, porque eu faço sozinha e às vezes, sinceramente, o descolorante às vezes começa a escorrer. Acontece. E tenho o 901, é para depois dar um banho ao cabelo, para depois tirar o amarelado e ficar um tom mais acinzentado. Tenho aqui rolo de papel alumínio, em que eu vou cortar em tirinhas mais ou menos a medida da minha mão de largura. Vou usar estas molas para conseguir dividir o cabelo em várias secções. Vou usar um pente de bico. Vou-me desmanchar, porque não dá muito jeito estar com brincos e com acessórios. Vou escovar primeiro o cabelo. Cabelo penteado, vou agora cortar então as pratas. Acabei de dobrar todas as pratas. Ficaram assim, acho que chega, mas qualquer coisa também corto mais. E ficaram assim deste tamanho. Vira-se sempre a parte mais opaca, não é esta, é esta, que é onde se põe o produto. Vou fazer agora... Ai, meu cabelo está todo ligeiro. Vou fazer agora então as divisões. Eu gosto de fazer mais ou menos do meio da sobrancelha até aqui atrás. Faço então aqui uma divisão até mais ou menos aqui atrás, para que fique por último. Enrolo bem, para isto ficar bem cá em cima no alto, sem estrovar. Digamos que eu faço aqui o acabamento. Faço este pequeno coque aqui. Depois divido até a orelha, o mais direito possível. Também enrolo, para não estar aqui a estrovar. Aqui, assim. E agora a mesma coisa deste lado. E agora aqui atrás vou dividir ao meio. E vou dividir aqui a secção por baixo. Uma secção assim, mais ou menos este tamanho. Confesso que as partes de trás são, tipo, horríveis de fazer, porque começam a doer boas costas. Basta depois pentear bem, puxar assim mais a direito, fazer aqui uma bem fininha, para que depois quando eu começar a prender o cabelo, aqui, esta parte aqui, seja, faz de conta o contorno da cabeça e do rosto. Já ia começar e esqueci-me de fazer a mistura. Duh! Vou começar então a pôr o pó de esclorante aqui. E eu gosto de ir fazendo, portanto, vou fazer metade do pacote primeiro. E como é atrás, eu vou fazer de 20 volumes. É só, deixa eu galhar. E a medida que eu faço é a olho. Fica uma mistura bem homogénea. E não, não se deve fazer a olho. Para descolorante também tem peso e medida. Eu já sei mais ou menos a quantidade que é. A mistura fica sempre assim. E daqui a bocado ela já seca um bocadinho mais. Então por isso é que temos que pôr sempre um bocadinho mais de oxidante. Para não ficar tão espesso. Depois, eu gosto de passar assim uma quantidade de esclorante. Ponho assim a prata. Basta fazer um leve picotado. Agora, com isto já posto. Só encostar bem na raiz. Como isto é só fazer o retoque. Eu pinto só mesmo na zona da raiz. O resto do cabelo ponho assim para fora. E fecho. Já está. Agora, é fazer isto no cabelo todo. E eu já volto. Oh my god. Eu comecei a fazer isto. Era 4h20 e são 6h30. Só agora é que eu acabei de colocar as pratas. Portanto, estou com uma dor de costas. Acabei de colocar as pratas. Eu disse que eu até não ia pôr muitas, não é? Mas pronto. Eu ia depois entusiasmo. Agora vou deixar agir mais ou menos 40 minutos. Ou até clarear até ao tom que eu quero. E depois é só lavar o cabelo normalmente. E venho para a misturinha para dar-me um bem. Acabei de lavar o cabelo. E agora é que vamos ver a realidade. Eu já sei que está algumas coisas que têm que ser corrigidas. Porque eu andei de um lado para o outro enquanto estava à espera que isto fizesse efeito. Porque ainda tive quase uma hora com isto no cabelo. E as pratas começaram a escorrer. E eu sei que manchou aqui algumas partes. Antes de ver a caca que eu fiz, já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer tinta. Vou fazer o 4.1 castanho escuro com oxidante a 20 volumes. Nesta taça aqui. Vou pôr meio tubinho deste. Se calhar nem tanto. Porque deve chegar para aquilo que eu fiz. Na verdade eu prefiro ver primeiro a quantidade que eu tenho que fazer. Então ver como manchou aqui. É esta parte que eu já sabia que tinha manchado. Porque eu senti correr. E eu que disse que nem sequer ia fazer muitas madeixas. Eu acho que entusiasmei-me mais. Acho que vai ser mais fácil eu pentear o cabelo. Vou usar este creme aqui de óleo extraordinário. É um óleo em creme. E eu vou já pôr bastante para proteger as pontas. Não vou pôr na zona em que eu vou pintar. Mas vou espalhar assim bastante no cabelo. É para ir tratando. Vou experimentar esta escova. Para pentear o cabelo molhado. Porque nunca experimentei. Uau, pentei-a super bem. Já cheguei aqui a algumas partes e já pus a tinta. Mas algumas coisas eu não chego. Eu vou pedir ao Miguel agora para me vir a ajudar. Porque eu não consigo chegar lá atrás. E para ficar tudo como deve ser. Acabei então de passar com a ajuda do Miguel. A tinta escura para rematar aqui isto. E com a tinta que sobrou. Depois na hora do banho eu vou passar aqui nestas... Tipo para dar um banho. Onde eu fiz agora as madeixas. Vou dar um banho com a 4.1. Porque como ficou bastante amarelo. A 4.1 no meu caso. Vai deixar a cor que eu quero. O tempo de pausa já atuo. Vou pegar aqui na misturinha. Vou passar em toda a raiz. Onde está assim mais amarelo. E depois vou direitinho para o banho. Estou aqui pronta para ir para o banho. Que é para... Despechar. Tá bom? Vou agora para o banho e volto já. Falta, acabei de tomar banho. Acabei de dar o banho no cabelo. Começou a chover. E a parte que mais gosto é começar a chover e eu meter-me na cama ao ver a chuva. A sério. E cansada como eu estou. Vou dormir que nem um anjinho. Vou só acabar o vídeo que eu estava a gravar do cabelo amanhã. Tenho mais claridade e depois quero fazer uma escova assim no cabelo para o cabelo ficar mais arranjadinho. E hoje vou só passar o secador e vou dormir. E cá estou eu com o resultado final. O cabelo ficou assim. Ficou aqui um pequeno degradê. Na câmera parece que não dá para ver tanto, mas... Deixa eu ver se consigo mostrar mais de perto. Mas a intenção era ficar com a raiz mais escura. E com o cabelo assim mais acinzentado. E a cor ficou esta. Eu amo esta cor. E adoro quando realmente eu dou um banho. Eu não dou sempre um banho assim, por causa de não estar sempre a massacrar o cabelo com química, mas normalmente quando faço madeixas, faço este banho e tipo, eu adoro. Algumas partes ainda está assim meio laranjado, mas eu também não quis massacrar o cabelo com descolorante porque o meu cabelo ao ser fininho, ele pode partir e pode quebrar e depois ficamos carecas. Então tem que ser um bocadinho de cada vez. Ao fazer o rabo-cavalo, vem também estas ligeiras madeixas. Eu pessoalmente gosto muito porque faz um efeito de profundidade na raiz e depois vai aclarando. Gosto muito desse efeito. Se podia ficar melhor se eu fosse um profissional, ficaria sim porque eu não tenho tanta capacidade de visão para observar o cabelo todo. Sim, poderia ir a um cabeleireiro e fazer as madeixas, mas normalmente não fica da cor que eu quero. Portanto, para já eu vou continuar a fazer madeixas em casa e depois um dia logo se vê se eu vou retocar ou não as madeixas em algum cabeleireiro. Mas para já eu gosto muito do resultado final e o cabelo consoante, as luzes ele vai mudando de cor e eu gosto muito. E então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigada por me estarem a acompanhar neste vlogmas. Um bocadinho com dias de atraso, mas eu prometo que vou entregar os 24 vídeos até ao final do ano. Obrigada por estares desse lado e por veres o vídeo até ao fim. Um grande beijo. Não te esqueças de subscrever o canal e clicar no gosto. Tchau.